O gado está ali se alimentando, mas é metano que está subindo e são florestas naturais que estão sendo desenraizadas. O verde cresceu ali? Cresceu. Mas o meio ambiente melhorou ali? Não. Não significa, né? Não necessariamente. É melhor o verde do que o deserto, do que a desertificação. Que é o marrom. É. O bege. Mas o melhor mesmo é a natureza crescendo por si mesmo. Trabalhar sozinha. É. E aí ela está aqui há bilhões de anos fazendo um trabalho perfeito. Ninguém contava com esse cupim. Esse cupim. É um cupim, cara? É um cupim. A humanidade é o cupim da terra. É o cupim da terra. Esses cupins. Sai devorando. Comendo tudo, cara. É uma coisa impressionante. Caraca. A gente é desse tamanho. Consegue ter rápido o negócio todo. Mas a nossa devastação é um negócio por causa da cabeça. É o potencial devastador da inteligência. Porque a inteligência sem sabedoria é o diabo. É devastação. É devastação. Total. Total. Do planeta e de tudo. Inteligência sem amor é devastador. É devastador. Inteligência sem sensatez é apocalíptico. Amor de Deus. É fácil entender que nem Júpiter, se tivesse massa em recursos naturais como a terra, aguentaria expansão humana. Onde o homem chegar, com a volúpia que ele tem, ele vai estragar. Esse é que é o problema. Você acha que os caras estão querendo dar uma destruída em Marte agora, Caio? Esse negócio, né? Porque os caras estão querendo ir para lá. Ah, tem muita gente que já desistiu da terra há muito tempo. O pessoal está desistindo da terra. Não, aqui não vai dar para mim não. Vamos para Marte. Eu achei 20 gotas d'água lá. Vamos mudar, levar tudo daqui para lá, deixa os pobres na terra. Exato. Não, aqui tem animais. O ideal mesmo para algumas pessoas é matar umas 6 bilhões de pessoas. É uma teoria defendida há algumas décadas. Matam o pessoal. No mundo não pode ter mais do que um bilhão de indivíduos para a gente manter uma média de conforto. E tem gente que advoga a ideia da eliminação e depois da manutenção daquele número médio. Segurar aquilo ali. Médio. Segurado artificialmente. Então é porque a casa está muito cheia, na opinião do pessoal. Aí não dá. Realmente precisaríamos de 6 planetas terras a mais. É. Agora vai chegar em 7 planetas terras a mais para darmos a todo cidadão do planeta o padrão mediano de vida do cidadão americano. Ah, tá. Nós não temos, nós só temos uma terra para o padrão mediano americano e europeu. Para a gente poder dar para toda criatura o mesmo padrão, nós teríamos que ter no mínimo 6 planetas a mais. Sendo utilizados para alimentar esse ente voraz. Porque é voraz esse bichinho. Um sonho americano que precisa de 6 terras. É, a mais. Como a gente está crescendo, não paramos de crescer, daqui a mais uns 5 anos a gente vai precisar de 7 terras. 7 terras. É, para poder dar conta do recado. Se não, baixo padrão de vida. Ou uma guerra nuclear para arrebentar. Ou uma guerra, várias guerras para dar uma arrebentada. Para dar uma limpada. Para você ir ali para Mad Max, livro de Elie. Que assim, esse cenário aí. Um cenário e começar de novo. Mas esse pessoal que tem poder, não. Pode ter guerra nuclear à vontade. Eles têm catacumbas antinucleares com confortos de garantir a acumulação milenares lá dentro. Para garantir a sobrevivência da estirte ariana, desse pessoal que tem esse sonho de supremacia e que não está nem aí para o resto da criação. É um verdadeiro diabo presente na Terra. Isso é o mundo dos cupins. É, isso é. São demônios humanos.